A mi torre pirítese, vai lá-me com o toalai Ouvo-o fulo mal Torre pirítese, vai lá-me com o toalai A mi torre pirítese, vai lá-me com o toalai Torre pirítese, vai lá-me com o toalai Para do de naia, acho que o pôr é pirítese Ouvo-o da toalai Música 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 Música